Deus, hoje é terça-feira, Pai, dia 4 de junho, em meio à correria da vida, eu não poderia deixar de tirar um minuto do meu dia para te agradecer. Obrigado pela minha vida, pela minha casa e por todas as bênçãos que não têm fim. É tão bom sentir o teu cuidado e amor que o Senhor tem por mim. Hoje entrego meus planos e sonhos em tuas mãos, Deus, confiante de que a tua vontade é soberana, soberana, e que o teu amor me guiará a cada passo deste dia incerto. Que minha fé em ti cresça e se fortaleça a cada novo desafio. E que eu siga sempre em direção a ti, mantendo os pés no chão e a humildade no coração. Hoje peço tua orientação em cada decisão importante. Dá-me sabedoria para discernir o certo do errado e seguir o caminho que o Senhor já preparou para mim. Deus sabe que a vida pode ser desafiadora, mas Ele está aqui para te dar força e coragem para enfrentar cada obstáculo. Ele te encoraja a confiar nele e acreditar que tudo acontece por um motivo. Deus tem um plano para a sua vida e Ele sempre tem suas melhores intenções em mente. Deus está falando com você hoje para lembrá-lo de que você não está sozinho. Ele está sempre pronto para te ouvir e te ajudar a encontrar paz e conforto em tempos de angústia. Deus quer que você saiba que Ele te ama e que nunca te abandonará. Que a prosperidade esteja presente em minha vida diariamente. E obrigado, meu Deus, por sempre ouvir minhas orações. Por mais simples que sejam, são de coração em nome de Jesus. Amém.